Jussa, boa tarde. Obrigado por vir para a coletiva. A gente começa com a pergunta do Ezio Rodrigues, da Rádio Pitagoria AM. Domingo, o Fortaleza terá pela frente o Red Bull Bragantino, um time que, assim como o Fortaleza, está entre os primeiros da competição. Você que jogou no futebol paulista, como você avalia esse adversário da próxima rodada? Bom, o campeonato já diz por si, já, porque eles estão dentro dos quatro, né? Então, é um time que a gente tem que tomar cuidado, porque é um time leve. É um time que gosta de ter a posse de bola, mas a gente tem que aproveitar o nosso campo, né? O Castelão, que a gente já está bem acostumado a jogar. E a gente tem que tirar vantagem disso. A próxima pergunta é do Jorge Bruno, Portal Show de Esportes. Jussa, faltam apenas quatro jogos para você bater a maior série de jogos na sua carreira atuando em um clube durante uma temporada. Como você vê essa marca e o momento que você e o Fortaleza estão passando neste momento? Olha, o clube, desde que eu cheguei aqui, eu falo para todos que o clube, todos me receberam super bem. Então, acho que isso me ajudou bastante a evoluir, principalmente dentro de campo. Então, é uma marca que eu não sabia, né? Até uma surpresa para mim. Então, eu fico muito feliz por essa marca. E vou trabalhar cada vez mais para atingir outras marcas dentro do clube e ganhar ainda mais títulos aqui. O Charles Gaspar, da Expresso FM. O Edmilson Barbosa, FM Fortaleza. E o Aluísio Lima, da Rádio Assunção. Eles perguntam o seguinte. Depois de um longo período fora dos jogos, Jussa, precisamente 37 dias. Qual a importância de voltar a jogar para você num jogo onde o Fortaleza venceu um adversário muito forte na competição, que é o São Paulo? Foi especial. Além da gente ter atingido uma marca muito boa dentro do... Se eu não me engano, é o time nordestino que atingiu uma marca desde o início, né? Do brasileiro, assim. Uma marca especial. Além da vitória, para mim foi especial porque eu sou de São Paulo. A minha família mora próximo do Morumbi. Então, voltando de uma lesão em 37 dias, foi muito especial aquele dia. E principalmente pela vitória, né? A gente vem numa sequência muito boa. Vem num trabalho muito forte. Todo mundo se dedicando ainda mais. Então, foi especial essa noite. Jorge Telmo, voz da Fiel e tarde de Tricolú. Como você, Jussa, está fisicamente e tecnicamente, caso o treinador lhe escolha, para jogar domingo de zagueiro pela esquerda no lugar do Tite, suspenso? Então, eu estou à disposição. Todos os atletas estão à disposição para ajudar. Então, se precisar de mim, eu estou disposto a ajudar, a dar o meu melhor. Tanto eu, quanto outros jogadores que fazem aquela posição. Então, quem for utilizado naquela posição, tenho certeza que vai se sair muito bem. Porque, durante a semana, a gente trabalhará para isso. A próxima pergunta é do Anderson Azevedo, do Futebolês. Jussa, como tem sido a disputa por uma posição com o Ederson, Felipe e Ronald? Com uma possível saída do Felipe, você acredita que suas chances aumentam para ser titular? Olha, chance, todo mundo tem chance de ser titular no time. Então, independente se alguém sai, todo mundo trabalha para ter uma oportunidade. Então, o técnico vai escolher quem está melhor. Então, independente do jogo, ele vai utilizar o jogador que tem mais força, vai utilizar o jogador que tem mais técnica. Então, não dá para falar quais são as chances de cada um, mas todo mundo trabalha por uma chance. Então, quem trabalha, quem for utilizado no jogo, vai dar sempre o seu melhor. Para a gente finalizar, Jussa, a pergunta é do Eduardo Trovão, do Sistema Jangadeiro. Jussa, de onde vem o Jussa? Jussa, olha, vem desde a base, fiz minha base na portuguesa de São Paulo. Então, começou, assim que eu cheguei para fazer um teste com 14 anos, na época tinha um Juscelet, que jogava pelo Corinthians, eles me olharam e falavam, pô, você pareceu Juscelet, né? Aí eu falei, caramba, que nome feio, né, cara? Falei, vai pegar esse apelido, porque eu já fechei a cara na hora. E aí, me chamando de Juscelet, 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 aí o treinador da época falou, não, Juscelet nada, vai ser Jussa. Então, ficou o apelido do apelido, aí ficou um pouco, né, menos feio ainda, então saiu daí. É isso, muito obrigado, Jussa. Valeu.